O outro grande desafio que eu acho que a gente tem na área de segurança privada é a valorização do vigilante. E a valorização do vigilante é uma categoria hoje muito desvalorizada, né? É uma categoria muito desvalorizada. Isso, se a gente pegar tudo isso que eu falei aqui, a gente chega à conclusão que é uma categoria desvalorizada. O armamento é ruim, ruim assim, é desproporcional. Cara, sinceramente, o cara num banco tinha trabalhado com fuzil, com uma bandoleira, cara. Pois usa o que para assaltar um banco? Fuzil, não é? Deveria ter. Um carro forte, mesma coisa, cara. Em vários países aí, o cara está de fuzil, cara. É muito dinheiro envolvido. E a gente está com 38, velho. De 1993, da Lei 7.102. Então, os melhores salários mostram que a nossa categoria ainda está desvalorizada. Música Música